Alertar a população sobre a forma de funcionamento da arrecadação do dinheiro público e como os governantes estão aplicando os recursos arrecadados. Esses foram alguns dos assuntos da palestra sobre educação fiscal e cidadania, que abriu a programação da oitava semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Amazonas. Quando o povo compra pão, compra feijão, compra roupa, compra sapato, ele paga o imposto. Então a nossa missão é fiscalizar essa arrecadação para que o dinheiro do imposto do contribuinte vá para os cofres públicos e o governo assim possa realizar as suas ações sociais em favor dos ribeirinhos, em favor das escolas. E como estamos no período eleitoral, a ideia é reforçar a participação das pessoas para que votem em candidatos ficha limpa e não vendam seus votos. Não é interessante que a pessoa vote em troca de um favor, em troca de um emprego, em troca de comida, porque voto tem consequências sérias, porque senão você vai passar quatro anos reclamando ou oito anos se votar errado para senador. Este ano o evento traz como tema Justiça Fiscal em Defesa da Sociedade. Como futuros eleitores, estudantes do Instituto de Educação do Estado acompanharam de perto as explicações sobre o trabalho do auditor fiscal e como serem mais participativos, exercendo o papel de cidadão. Quando fala em educação fiscal, as pessoas têm aquela ideia que é só nota fiscal. Não é só isso. Tudo que é público, eles vão começar a dar valor porque eles vão saber que são deles. Às vezes eles quebram um bim público e falam, eu vou quebrar porque não é meu. Não, não é assim. Eles vão saber que aquilo ali eles estão pagando. Os pais deles pagaram direto ou indiretamente, eles acabaram pagando aquilo ali. Mantenha a gente que é adolescente informado sobre esses assuntos. Se as pessoas quiserem informar a gente sobre isso, a gente vai escutar, vai entender, vai absorver todo esse tipo de informação. Homenagens e campanha de arrecadação de donativos também fazem parte da programação que acontece até o dia 19 deste mês. A gente tem um amigo nosso, auditor fiscal de Minas Gerais, acometido pela ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que vem ser homenageado na quinta-feira e essa pessoa fez muito pelo Amazonas e pela educação fiscal.